Olá meninas e meninos, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal e hoje eu trago a Eatbox. Vou fazer uma open box da box mais falada do momento e realmente há razões para ela ser assim tão falada. Então vamos começar a mostrar-lhe, isto é uma box mensal para quem ainda não sabe quem escolhe os produtos é a youtuber Inês Morcho. Todos nós a conhecemos, todos nós a adoramos e também todos nós adoramos os produtos que ela mete nesta pequena caixinha. A caixa em primeiro lugar tem bastante qualidade, ela tem aqui a marca Eatbox e aqui ela funciona com o género de um ímã e eu gostei mesmo muito, muito, muito da caixa. Quando nós abrimos a box, ela vem mais ou menos com este objeto. Eu já abri a minha e ela traz aqui uma outra coisa que eu vou vos mostrar e depois então vem um embolinho com o lacinho, com o auto-plante a dizer Eatbox e com os produtos lá em baixo. Antes de vos mostrar os produtos, vou-vos mostrar o que é que estes papéis têm ou se têm interesse, não têm interesse, enfim. Em primeiro lugar, a Inês assina um cartãozinho, Inês Morcho e atrás está embalado por Ana. Portanto, está o nome de quem embalou e o nome da Inês Morcho, que é a mentora deste projeto. E depois diz, esperas-te divirtas tanto com a Eatbox como nós nos divertimos a fazê-la para ti. Com certeza que sim, Inês. E Ana. Depois temos um cartão muito importante, a dizer Eatbox, que atrás tem descrito todos os produtos que a Eatbox contém. Depois tem então a publicidade à Azuíba, duas chaquetas da Lipton, uma de maçã e canela e outra de chá verde. Bom. E por fim, a Flor Mar envia três cremes, um de noite, um de dia e um para olhos. Vamos então aos produtos que se encontram aqui dentro. E eu, para me facilitar a vida, vou lendo o que está aqui neste cartãozinho. Que são os conselhos e a descrição que a Eatbox faz aos seus produtos. Quando nós abrimos então, vou-vos mostrar assim a imagem geral. Isto vem assim com esta disposição e vem no final cheiro destes papelinhos. Portanto, vem muito bem acondicionado. O primeiro produto que me chamou mais atenção da Eatbox e que, confesso, é o meu preferido, e eu andava, neste caso, para experimentar há imenso tempo e ainda não tinha adquirido, é este produto que é um tamanho full size. Eu vou abrir para vocês poderem ver. E, aqui, no cartãozinho da Eatbox diz, que hidratei em que face o Mr. Rising Summer Glow. Com este creme, consegues um bronzeado brilhante e uniforme. Além do bronzeado natural e gradual. Hidrata a pele por 24 anos e tem vitamina E e F e feito grão para todo o ano. E eu queria muito, muito, muito comprar e, por acaso, veio na Eatbox. Fantástico. E ainda não experimentei mesmo, mas eu conheço a marca e, de facto, adoro. Em segundo lugar, e era a minha melhor espera que tive, era, será que vem algum batom? Queria muito ver, se eu houvesse um batom, queria muito saber qual era. Porque batons, baton, neste caso, é o meu item de maquilhagem preferido. Portanto, estava, assim, um bocado ansiosa. E, bem, o batom que eu estou a usar hoje, e é assim, neste tom. E em full size, também, é da, eu penso, está a dizer bem o icon, eu penso, a Matte Sublime Lipstick. Os batons matte estão super in. E este batom da White, bem queimado e escuro, vai ser o teu melhor truque para finalizar os looks bronzeados de verão. Relembrando que esta Eatbox tem, como tema geral, a pele bronzeada, o efeito bronzeado, o efeito glow. Eu gostei muito. É um batom com uma cor muito diferente, porque ele parece, quando nós abrimos entre o Bordeaux e o castanho, e quando nós aplicamos nos lados, entre o nude e o jolo. Portanto, é assim, uma grande mistura. Eu não sei definir muito bem, mas gostei. E eu não conhecia a marca, sou sincera. E gostei de experimentar, porque o toque do batom é muito bom mesmo, muito bom. Em full size, também, temos o pincel da Zuiva. Eu penso que ele é um pincel para aplicação, mas penso que também dá assim para esfumar qualquer coisinha. E, portanto, full size é o 227 Look Soft Definer. Este pincel é perfeito para obter resultados profissionais de forma simples e rápida. Com poucos gestos, a tua sombra vai ficar perfeitamente esfumada. Vais adorar. Portanto, como eu estava a dizer, não errei muito. A mim dá para fazer um pincel para aplicar, mas que dá para fazer um DJ esfumado. Não é o melhor pincel para esfumar, mas é ótimo para nós termos de carteira. Porquê? Porque dá para fazer as duas coisas. Dá para eu aplicar e dá para eu esfumar. Portanto, eu acho que este já não vai sair da minha necessidade. Portanto, em full size temos também este quarteto de sombras da Flor Mar. E aqui na Eatbox escrevem assim, este colete de tons nudos é ideal para todas as situações. Dá sempre um look natural e bem luminoso. É um produto obrigatório para este verão. E este produto é fantástico para nós termos na nossa carteira. E para mim esta situação da Eatbox é espetacular porque isto é um produto, como ele tem tantas sombras, é um produto que eu não iria comprar. Porque para quê? Se eu tenho estes tons ou tons muito parecidos com estes, para quê é que eu vou comprar? Mas o fantástico é que, como vem na box, o que eu vou fazer é também colocar na minha SSR porque são aqueles tons que eu tenho em casa, mas em coletas grandes que não entro com elas na SSR. E consigo ter aqui um quarteto com sombras com qualidade e que realmente aquelas sombras que se usam muito. E eu concordo. Isto é quase um obrigatório de verão. E para finalizar esta box, vem o único produto, Travel Size, que eu estava muito curiosa. Porque eu consegui ver um vídeo da Eatbox antes que a Eatbox chegasse à minha casa. Portanto, enquanto vi este produto, eu nunca experimentei nada de headcan. Se calhar é estranho com muita voz. Para mim também acaba por ser um pouco, mas eu nunca tinha calhado. Era um produto que eu tinha muito... Não é este produto. Era uma marca que eu tinha muita curiosidade e realmente queria experimentar um produto. E este produto eu amei. A começar pelo cheiro. Que não tem aquele cheiro a laca. Mas antes de dizer isto que já disse o que é que é, vou explicar o que é o produto. Esta laca é ótima para andar contigo na carteira. Lembrem-se do tamanho Travel Size. Para todo lado. O cabelo está agora fora do sítio. Está muito calor. E que as pessoas estão apanhadas, ela coloca tudo em ordem. Eu já experimentei e eu detesto cheiro a laca. E este... Cheira muito bem. Muito, muito bem. Gostei muito. E é um produto que eu quando terminar este produto, eu vou comprar um full size. Porque eu gostei muito, muito, muito. Por isso, obrigada a Itbox por me fazeres conhecer marcas que eu ainda não tenho tido a oportunidade de experimentar. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigada por estarem desse lado. E não se esqueçam. Facebook, Snapchat, Instagram e Blog. Portanto, com o YouTube são 5, 5 locais onde vocês todos poderão seguir o Instagram na paixão. Obrigada por estarem desse lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.